Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Gigi Suas Dolls e hoje eu vim gravar para vocês mais um vídeo da linha do Sweet Creams, que é a última dessa linha linda, maravilhosa, que é a Guglia! Essa linha, meu Deus, essa Guglia está muito linda nessa coleção e eu vou mostrar ela para vocês. Vamos começar pelo diário, que é, ela bem bonitinha, essa Guglia aqui, que viu no Instagram, eu desenhei. Agora vamos abrir o diário. Sim, eu ainda não comprei o suporte para gravar vídeo, vou ter que comprar vídeo. Aqui o menininho. Aí aqui todas as meninas juntas, fazer as monstrinhas. E aqui a Guglia desvendando, o que tem que fazer para isso tudo acabar. E aqui tudo volta ao normal. Cada diácolar ficou bem estranha, coitadinha. Mas é uma bem bonitinha, todas com as roupas de pijama. Todas com as roupas de pijama. E aqui está ela assim. Bem bonitinha a historinha. Ela vem com o pente preto básico de Monster High. E o suporte básico de Monster High também. Muito bonitinho, com a galinha preta. Todo bonitinho. E aqui está o pet dela. Ele está muito bonitinho. Olha que coisa fofa. Ele está cheio de barlinhas. Que bom, não sei lá. Tem uma minhaquinha aqui também. Esse docinho aqui, só vejo no sozinho. Aqui é o meu cabelo. Aqui atrás, ele tem o corvinho de uma balinha. Que é bem bonitinho. Os olhinhos dele estão bem doidos. Patinhas rosas. Bem bonitinho a patinha dele. Você vê a fofa esse pezinho? Ele está bem fofinho e ele é meio transparente. Mas não é tanto. É só um pouquinho. E agora vamos para a Guglia. Vamos mostrar essa coisinha fofa. Bom, mas Guglia tem esse roxinho muito fofinho. Vamos começar pelos óculos. Os óculos são esses transparentes azuis. Com design de minhoquinha, né? Essas colosinhas de minhoquinha. Aqui tem uma parte derretida do óculos. E tem esses detalhes em vermelho. Também. Um pedreitinho. Para vocês verem o rosto dela. Olha, ela tem óculos que está bem mais bonitinho, eu só acho. A sobrancelha dela é azul. Os olhos dela também. Ele é bem bonito. E o olho dela, olha. Olha que tá dadinho. Ela tem a maquiagem rosa, claro. Com o amarelo, bem clarinho também. E os cílios são bem separadinho e com bolinhas no final. Não é só desse outro. Outro eu não tenho mais bolinhas. E o batom dela é esse vermelho aqui. Tem um pouco manchado na minha cara. Foi tardadinho, sabe passar batom. Também sei. Ela também vem com essa tiara. Bem detalhada. Bem bonitinho. Tem um cílio ali, um cedro. Com várias minhoquinhas. Bem bonitinho. Olha que vai dar fofa. O cabelo dela já é nesse azul. Meio escuro, com o azul mais claro. Porque eu cachiei ele. O cabelo dela é muito bom de cachear. Apesar de ser da agulha. Normalmente o cabelo da agulha é bem chatinho. Mas esse aqui eu gostei. Ele ficou bem em volume assim. Alguns cachos caíram infelizmente. Mas alguns ainda resistiram. Então ficou essa coisinha fofinha. Aí aqui temos os brincos dela. São esses brincos vermelhos. Cadê os brincos? Estão perdidos aqui. Caiu o óculos. Tudo bem. Ah, esqueci de mostrar o óculos aqui, ó. E detalhes vermelhos derretidos também, ó. Uau. Enfim. Aqui nos brincos são vermelhos com o final em azul. Ó, todas as cores do brinco. Um minutinho. Do outro lado também é a mesma coisa, ó. É um minutinho. E ela também vem com esse colazinho aqui. Bem legal. Que são várias bolinhas pretas. Com algumas vermelhas. Bem interessante. É bem simples, mas bem decadado. Agora vamos para o vestido dela. O vestido dela é bem bonito. Ela tem essa patinha preta com algumas leis das pratas. Infelizmente a minha já veio assim na azul escritura. Então não dá pra ver direito, mas... Mesmo nova não dá pra ver direito. Tá aí? Aqui no bracinho dela tem esses dois tecidinhos. Azul e vermelho. Bem bonitinho. Como se fosse o da Draculaura. É igual o da Draculaura dessa linha. Com alguns tecidinhos pretos aqui também. Vou pegar um volume. Vou pegar um volume. E agora vamos para a saia dela. O resto do vestido. Essa parte aqui é roxa. Com várias minhoquinhas de guloseima. De várias cores. Essas cores meio hipnóticas. Achei umas cores bem vivas assim. Bem gotas. Juntas. E ela tem também esse tugzinho, ó. Que tá bem doido. Olha aqui. Tudo recortado. Lindo doido mesmo. Que são duas camadinhas. Tem esse... Mas é a mesma cor. E são esse azul escuro. O cinto dela já é azul. Com esse detalhe em verde. Parecendo slime. Tem meio transparente. Algumas bolinhas em azul e vermelho. Atrás também. Também é topecadinho. É um legal. Agora vamos para as mãos. Nas mãos ela tem essas luvas pretas, ó. Bem simples. É só uma pitada de preta. Com o resto da luva. É esse detalhezinho. Parecendo colar, ó. Que são várias bolinhas pretas. Com bolinhas azul e vermelho. E um babadinho de repente. Do outro lado é a mesma coisa. É o mesmo acessório. Mas desse lado ela tem... Essa minha pina. Aqui. Bem detalhada. É lindinho. Esse verde claro é transparente. A bolsa dela é muito linda, gente. Olha essa bolsa. É coisa mais fofa. É um ursinho com carinha de azedo, né? É carinha de azedo. Ele é verde. Aí ele tem um meio azul. E aqui já vai com rosa meio avermelhado. Do outro lado também. E a alça. São várias bolinhas azuis. E aqui já vamos para o sapato. O sapato dela é bem bonito e bem grande. Tem até aqui. E é bem bonito. São várias minhoquinhas derretidas. De várias cores. Várias não. São verde e vermelho. O salto aqui também é gigante. Mas se mais no sério. Eu peguei aquelas minhoquinhas daqui. Mas é muito fofinho. Meio transparente. Elas são. Atrás. Isso é bem brilhante, né? Dá para ver o sapato. Abrilham bastante. Efeito bem legal. Bem bonitinho. Bom, pessoal. E era isso da agulha que eu tinha para mostrar para vocês dessa linha. Deixa eu contar como eu consegui essa linha. Eu comprei lá fora. Porque eu não estava achando aqui no Brasil para comprar por um preço bom. Então, se eu for botar pedido de um rim. Basicamente, nós temos boneca. Nas quatro juntas. Então, eu acabei comprando lá fora. Num lote das quatro. Porém, a agulha e a app dessa linha veio incompletas. Sem a bolsa. Aí, eu comprei a bolsa separadamente no mesmo site. Que é no IP. Eu comprei a bolsa separado. Mas, ainda assim, isso aí é um preço melhor do que comprar aqui no Brasil. Então, se você achar essas bonecas aqui no Brasil por um preço bom. Tipo, até uns R$200. Eu acho que está valendo a pena. Eu acho. Muito linda essa linha. Bom, pessoal. E era isso mesmo da agulha e da sainha. Eu tinha para mostrar para vocês. Espero que tenham gostado. Deixa nos comentários qual dessa linha foi a sua favorita. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.